Oi! Bem-vindo da TV Zinho da Bola, rola aqui na Arena Repetidora. Primeiro segundo de jogo aqui o time do Bill contra o time do Ratão. Ali a fera Ratão se poupando, ele que vai jogar grão de final da Copa Inimigos da Bola. Embora aqui na frente, Neblina no Tudominho, chega cara queimada. Joga lá na frente Ratão. Se poupando para o jogo da próxima semana, a grande final da Copa Inimigos da Bola ao vivo no Instagram da TV Zinho da Bola. Neblina, Deblão chega para o baixo João Ceboso, jogo é bom. Mirão. Mirão toca de gato lá na frente com o chefe de aula e cavalo. Joy bate cruzando, chega para o baixo lado dos pomofados, Gonzalez. Chega ali cara queimada. Tem um cabeça de rolão lá na ponta, não quis. Prefiro puxar para o canto, bate cruzando, tira Bill. É esse que eu tenho ali, Barão, o time do Ratão. Curva e batida, Boli. Bate ali. Do lado do pé do clima. Sobe na Elfézes. Olho da Barbie. E bate ali na frente. Tira mais um ou mil. João Ceboso. Não conhecei nada, chega ali o Juniel. Tira mais um ou mil. Juniel mostrando muita habilidade. Vem jogando muita bola. E a Fera de Uniel estreia dele hoje aqui na Arena Repetidora. E a Fera de Uniel aqui na zaga do time da Fera Ratão. Zero a zero ao pegar do jogo. Ali a Fera, Bígore, que joga a camisa número dez. Lá na frente a Fera Ratão. Aqui o Turco Mohamed. Os caras só quebram o time do Gonzalez. Tem o Gonzalez, tem o Turco Mohamed, tem o Cara Queimada, tem o Oro da Barbie, tem o Neblina, tem o Chef Charlie Cavallo, tem o Joy, tem o Joniel, tem o Fezes, tem o Mirão, tem o Nael, tem o Neblina, tem o Bill, tem o Boa Noite, tem o Chun-Li, tem o Ratão. Tem o Lerno dos Palmofada, tem o Kuh, tem o João Ceboso, tem o Bru. Tem o goleirão iguana, tem o Cabeça de Rolão. Essas as lendas aqui, que desfila seu futebol de baixíssima qualidade aqui na Arena. Ali a Fera Ratão. Dá um coicinela, toca, mas é a presa ali com o olho da Barbie. Vem bola no segundo, pau, a bola expandindo, um poste, Cabeça de Rolão. Manda, manda pra fora, pelas barbas da minha vovozinha. Cabeça de Rolão, manda, manda pra fora ali. A bola vai saindo, segunda metragem, resgulou ali na zaga do time do Bill. É isso que eu estou já cobrado, chega com... Puxa por nada, puxa por outro, chama pra dançar ali a zaga do time do Bill. Bola se pegar ali no braço do Johnny, o amigo vai dar um toque de mão. Aqui é a Fera Nael. Dá o Leva da Cabeça lá na frente, sobe Ratão. Tira, boa noite, Bill. Tira, boa noite, cruzado, Chuli, deu aquele vazio do Johnny, é o Cabeça de Rolão. Olha o gol! Vem uma dupla de atalho. Não! Foi, 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 ele Cabeça de Rolão é o nome dele. Não é bater ali do goleirão, igual abre o placar aqui, o time do Ratão, pra cima do time do Bill. O time do Bill segue perdendo. Chegou hoje, domina. E batido de direita, bate muito bem na bola, a bola vai saindo longe do gol do goleirão, Gonzales. Sobe Chuli, dá um tapinha nela. Chegando ali a Fera, Polinesa Alemã. A bola vai saindo ali. Bola aqui para a lenda, Gonzales. Aqui o goleirão, Gonzales, essa jogada na frente, só bebiu. Bebina. Chegou aqui na frente, cara queimado, lenda dos povo alfado, vem fazendo o inferno na zaga do time do Ratão. Chegou em cu, pediu receber o cu, dá um toque de peito. Xunli, tenta abrir com o cu. Ali o chefe, Charlie Cavalo. Chefe, Charlie Cavalo. Grande atleta aqui da hora ainda. Drew, vem bolar para a área. Tira. Joey puxou para a direita, puxou para a canhota, vem bolando o segundo pau. Tira o Fezes. Junior. Chega ali, olha o da Barbie. O da Barbie chuta só grama. Boa noite. Marcação dela e chega o Xulo e a bola vai saindo. Novo lateral para o time do Bill. Ali o Boa Noite, sai jogando rápido com um gol e não é igual a Ana. O time do Bill segue perdendo por um a zero. Sobe na el. A bola sobra com o Bill. Termina ali a fera do Bill. Mirão de novo. Pode bater no gol. Vem batida com o Zara. Tira o do da Barbie. Joey bateu com o Zara. Fézes mete um gol contra. Em quatro jogos aqui na Arena Repetidor. Agora o time do Bill, o time do Ratão. Também um golaço da fera Fézes. Aqui a fera Fézes. Bateu o Xuli, bate bem na bola. Defesaça do goleirão em Goana. Aqui a fera Fézes aí. Mete um golaço contra aqui na Arena. Jogaço que você acompanha ao vivo na tela da Defesa em Futuro. É isso que eu tô ali para o time do Ratão. Daniel na bola. Quem sobe na bola parada? Tá autorizado o Daniel. Bate bem. Tira ali, Goana Oite. Neblina. Chega, Fézes. Chega, chega duro. Neblina tentava que ele aflite na el. Bateu forte demais. A bola vai sair no balão ali para o goleirão em Goana. Aí, Ratônio. Aí é duro, pô. Melhor de quê? É bola ali para o goleirão na iguana. Iguana dá aquela fatiada aqui na frente. Jody, volei. A bola vai para fora. A bola vai sair de bola para o Gozal. Gozal dá um tapinha ali na frente com o cu. Chega a zaga do meu time do Bill. Nael. Cara queimada. Sempre dando aqueles dribles na frente do gol. Bate de canhota. Tira, dru. A bola sobra com o cu. Dribla um, driblou outro. Johnny abriu do outro lado com o ratão. Lá vem batida. Bateu, bateu para fora. A Polinésia está coxilada ali no pé da treva ali. Central, vinte. Polinésia. Iguana. Sobe fezes. Joy. Na marcação dele chega o cu. Joy de novo. Xunli. Dibla um, driblou outro. Tocou atrás com o cu. Lá vem batida. Batão de bico da bola. Vai sair do outro escanteio. Para o time do ratão. Ali a fera Polinésia alemã na bola. É o homem das boas baratas da fera Polinésia. Ali a fera Ricardo conversando com o Cício doido. Ricardo também deve ser doido. A arena de pit do normal palco do futebol. Aqui tem ele, além da Magna Gonzalez. Dançarino de funk. Vamos lá. Vamos todo mundo dançar funk. Aí a Magna Gonzalez cantando o time do ratão. Polinésia na bola. E batida no primeiro pau. Defende Iguana. Vai, vai, vai. Iguana joga aqui na frente. Nebrina. Fezes. Jogando muita bola ali. A fera Fezes. Zagueiraça aqui. Conhecido como braço de Nucita. A fera Fezes. E bola no segundo pau. Tira na el. Cú. Que chapéu do cu. Joga muita bola. A fera com o Drew. Bate para frente. Bate errado a bola. Sobra de novo nos braços do Iguana. Iguana jogando gravado. Vem bola para o Chef. A fera Fezes. Tcholi Cavalo. Não tem um domínio com o Foz passando. E a fera Fezes. Tcholi Cavalo ali. Jogando muita bola aqui. O camisão 10 do time do Mil. A bola aqui para o goleirão Gonzalez. Gonzalez tem pressa. Joga lá na frente com o Ratão. A bola vai saindo. É esse que eu tenho. É esse que eu tenho ali para o time do Ratão. Ali a fera com a Jura Branqueta. Com o Carinho. Vem bola para a Ara. Vem bola ali na frente. Tira o Mil agora. Vem contra o ataque do time do Mil. O Mohamed Yawori. Mil. Chega Mil. A Mil do outro lado aqui com o Milão. Toca a bola aqui o time do Mil. Vem bola no segundo pau. Joy dominou. Vem batida cruzada. O Leandro dos. O Moffado bateu para fora. A fera Leandro dos. O Moffado bate muito. Vem na bola. Bate para o alto do goleirão Gonzalez. Ali.